E aí, suíter, sai me devendo dinheiro e safado, vou cobrar o C aí, parça, ó, fico experto em suíter. Suíter? Eu não entendi também. E o suíter, ó, tem um suíter aqui na TV, que também tem um bando de caloteiro lá no suíter. Torrão, tem alguém devendo pra vocês? Você quer aproveitar o espaço pra cobrar alguém no ar aqui ou não? Todo mundo te pagou? Não, eles pagam certinho, mas tem uns alunos que a gente dá uma promoção a eles, de vez em quando eles esquecem de pagar metade, mas eles voltam, eu não consigo perder, não. Não é uma coisa muito inteligente ficar devendo pra esse cara, não é uma coisa muito inteligente, não. Eu não deveria. Você tava falando de briga aqui e tal, que o Vanderlei realmente é um cara polêmico pra caramba, deu um... tá envolvido, né, recentemente aí numa grande polêmica. Mas a gente sabe que artes marciais também foram desenvolvidas aí pra defesa pessoal. Alguma vez na sua vida, você precisou bater em alguém na rua? Teve a necessidade? Não, teve pelo seguinte... A gente sabe que... Eu me defendia, você entende? Claro. Uma vez, não faz muito tempo, teve uma vez no rancho, teve uma vez no McDonald's da 9 de julho. Eu estava com um amigo que tava vindo da charra, de chinelo, né? Aí eu... É um amigo meu, um tarde-bambam, que faz umas festas agora lá em Barça e tal. Ele tava com um carro, minha filha falou que queria um lanche, ele entrou no McDonald's, no estacionamento, na Caradura, e quis cortar a fila. Ô, 8 horas da noite na 9 de julho, quem vai cortar a fila ali, né? Aí eu falei pra ele, ô, pega a fila lá, né, mano? Aí desceu dois caras bravos, né, meu? Eu falei, ô, rapaz, tá pegando a fila aí. Não, xingou nós, não sei por quê, então... Meu, eu fiquei meia hora, gozado que a gente fica conversando. Os caras acham que a gente está com medo. Pra evitar alguma coisa. E parece incrível. Quando você começa a conversar, os caras ficam todos bravos, chega mais gente pra ajudar. Os caras vão pra quem tem mais, cara. E eu sozinho, a mulher e a criança. E o cara que arrumou o problema não desceu, né? Do golfe, ficou lá. Aí eu tentei conversar, veio o gerente, veio várias pessoas. Eles tentei gravar no MEC do ano da 9 de julho lá. Caramba. Eu tentando dialogar e nada. Aí estava em três, daqui a pouco mais dois. Falei, meu, só chega, nego, pra ajudar a turma e eu sozinho aqui, né? Você sozinho, lá tinha uma montanha, 30 pessoas. É, mas eu conversando... Aí, eu estou conversando de olho em todo mundo, né? Tá a criança no meio, os caras estão bravos. Logo na hora tem um covarde que aquele que fala bastante é o que você tem de bater. E tem, não. Você quer dar uma... Não, que eles ficam tudo bravos. Você tá humilde, tentando conversar. O gerente do MEC também. E os caras estão bravos. Eu tô conversando, eu olhei assim. Mas veio um cara, tinha uns dois metros de altura, magrão. Falei, aquele cara vai separar aqui, né? Ninguém entra, né? O cara ainda chegou e fez assim, olhou pra mim. Você é folgado. Fez assim, igual aquele boxer. Falei, ô, irmão, você é lutador? Ainda perguntei assim, brincando. A confiança é tanto. Perguntei, você é lutador? Ele falou, ah, só, você é folgado. Falei, mais um cara. Aí, estava em 100 já, né? Mais um grande ainda. Ah, meus caras, me xingando, xingando, o gerente conversando. Aí, uma senhora, eu lembro, que eu tô conversando, tô de olho, ouvindo uma senhora de dentro do MEC. Falei, olha, tem a criança, que era minha filha, de 4 anos. Chama a polícia, né? Que, de repente, a criança... E a minha ex-mulher também era campeã sul-americana, né? De kickboxing. Deu dar uma força ali, né? Não, mas ela deu. Ela falou, não, vamos quebrar logo. Nossa. Não, verdade. Não, e procura aqui esse vídeo que tem lá no MEC e tal. E conversando, quando o cara fez isso, e eles me xingando. Daí veio o cinturão, que a única tatuagem que eu tenho é o meu cinturão, né? Campeão do mundo. Onde chama, kickboxing. Ah, esse é ladrão. Velho, bêbado. Aí, eu já fui logo na mãe dele, né? Na mulher, porque o cara já tá bravo aí. Pra doer mesmo. Ah, já mexi logo na ferida deles. Ah, meu, mas pulou assim um sete, meu, combinado. Bem, tomei um soco, encostei a mão. Por isso que eu te falo, boxe a mão, onde você bate e dorme, cara. E aí, foi esse negócio de... Pancadaria, meu. Não, foi assim, bem... Eu só ia olhando a menina, falei, ixi, os caras já andou pra trás. Do jeito que eu bati, é caindo. Caramba, velho. E eu olhei minha mulher, ela tava... Minha esposa tava batendo legal. Falei, achei ela... Quando eu prestei atenção, só que o negócio é muito rápido. São sete pessoas, se você cair no chão, por isso que eu te falo, a luta de pé é bom, porque eu disse, se eu for segurar um, o outro vem e me mete a madeira, né? Cente mesmo. Não, e foi rapidinho assim, esse grandão deu um soco. Eu disse, porque aqui é uma pele sensível, né? Não é imagem, não é briga, eu tava me defendendo, né? Claro, não. Esse grandão aí deu um soco legal com ele aqui. Aqui é uma pelinha, né? Abriu legal. Abriu. Ele disse, você vai vir com tal promotor. Eu falei, irmão, agora eu vou bater se eu cair. E aí, vocês já ver com o promotor, aí achei minha esposa caída lá no fundo do Max, o cara trocando porrada com ela, segura a mulher do cara segurando o pé. O cara saiu na mão com a sua mulher? Não, ela batendo nos caras, era um galo aqui, outro aqui, né? Eu falei, tá vendo? A mulher bate legal, os caras também meteram a madeira. Pô, a mulher desse em casa aí, perra, imagina. Você não pode... Você apoiou a sua mulher já? Não, agora separei, né? Estou separado há nove anos, só cuido da Brenda e do Breno. Mas é o que eu disse, a gente tentou evitar a conversar, mas a galera, eles acham que você está com medo. A menina da Jove hoje é bravo, né? São bravos, são bravos, são bravos. E você fica humilde, conversando, tentando dialogar e eles, acho que você está com medo. Aí eu só vou olhando o que está falador, né? Que sempre tem um bravão, né? Um bravão. Já brigou, perreio, alguma vez na rua? Quer dizer, já apanhou alguma vez na rua? Cara, de criança, de moleque só. Mas depois de velho, não, cara. Eu também, tipo, é meio bundão, né? Eu brigava quando era criança, né? É, não, quando você está na maioria, aí você vira macho, né? Não dá. Você citou uma coisa aqui, Torrão? Você falou, ah, o pessoal, o cara olhou para mim e achou que eu era bandido e tal. Antigamente, não devia ser fácil ser lutador no Brasil. Você já sofreu o preconceito de o cara falar assim, ah, esse cara é lutador, esse cara não presta, é bandido. Você tinha essa imagem? Qualquer coisa, eu tira. Pensa isso, né? A gente faz o esporte, não vou sair brigando. Claro. Nesse dia, aí eu volto só naquele assunto pelo seguinte, eu não ia deixar os caras baterem em mim, né? E aconteceu, incrível que aconteceu. Você tentou conversar, você foi pela... Não tem conversa, mas acho que você está com medo. Mas briga não presta. Aqui, hoje em dia, quantas pessoas, né? Até no trânsito, alguma bate-boca, vem acontecendo muitos acidentes, né? Pessoas tirando a vida uma do outro. Acho que você tem de ter confiança e o respeito. O respeito é tudo. Existe o certo e o errado. E para você estar certo, você tem que ter a razão. Tá certo, Torrão. Vou falar de negócio agora. Hoje, você tem um campeonato seu, né? De MMA. É, hoje eu trabalhava com a Isca América do Sul, mas eu falei, não, vou montar um negócio em meu nome. Aí, montei a Associação Torrão Combate de Esporte. O CBPJ é tudo certinho e tem a Confederação de MMA em São Paulo, né? Eu promovo em meu nome os eventos e daqui vou ranqueando os meninos, fazendo esse torneio brasileiro, sul-americano e mundial, como hoje tem o Massaranduba no UFC, tem vários aí que começou comigo aqui. O Rafa... Massaranduba começou com você? Ele começou com o Mestre... Mestre Baine Calvocante, sétimo dan de Gil, dos Greice Antigos, que é de Brasília. E o Mestre Baine é meu representante, hoje eu tenho vários representantes, Brasília, Paraná, Rio de Janeiro que representam. Então, isso que eu te falo, é tão legal para essas pessoas de nome vir até você, pelo respeito que eles têm nas artes marciais, o que eu consegui. Talvez eles não poderem ter tanto dinheiro, eles falavam, meu, não quero só representação. É legal isso aí. Que bacana. E quando que vai ter campeonato? Eu faço dia 8 do 8 agora aqui em Jundiaí, torneio sul-americano aberto, onde vem todos os estados, né? E alguns gringos, mas é um torneio aberto, não é lutas casadas, né? E faço aí uns 5 cinturões. E depois eu faço o K1, dia 10 do 10, e dezembro eu faço o dia 12 do 12, o Mundial. Aqui vai ser os 13 em Jundiaí. Show de bola. Quem quiser acompanhar esses eventos, como que pode fazer? Tem algum site seu? Tem um site www.torrãocombate.com.br Torrãocombate.com.br, tem algum outro contato que você quer deixar? Tem um Facebook. Facebook. Torrão Combate. Procura Torrão Combate lá no Facebook, adiciona essa fera aí e fique por dentro dos principais eventos MMA aqui da região, sem dúvida. Eu já fui em um show de bola. É, e agora eu vou estar em Tubarão, né? Que eu faço um evento em Tubarão, Santa Catarina. Depois estou no Rio de Janeiro. E eu procuro trabalhar trazendo, dando oportunidade aos nossos campeões. Nós temos muita gente boa. Não tem oportunidade. Você entendeu? E para fazer várias lutas, ele inicia na Amadora e você vai fazendo uma etapa de 6 lutas. Ele passa a Semi Amadora. Depois vai a Profissional. Tem de ter umas 10 lutas, né? Não pode estar estreando. Porque tem cara que estreia direto na Profissional, toma um pau e não volta mais. Nunca mais volta. Não, não dá. Tem que estar calejado, né? E treinar, né, meu? O cara que quer lutar, quanto mais treina, pouco é. É muito meu tempo. Mas, Torrão, é isso aí. Agora você vai participar de um quadro aqui, um quadro chamado Raquetada. É o seguinte, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera. Você vai olhar fixo naquela câmera lá. Vou fazer uma série de perguntas aqui para você. Você só vai poder responder sim ou não. Sim. Vou responder se você faz sim ou não, tá? Não pode... Fechou, vamos nessa. Vamos lá. Música, Perri. Vamos lá. Isaú Torrão. Você é um cara romântico? Sim, é bom, né? Você já chorou no final de algum filme? Já. Você já teve medo alguma vez de subir no ringue? A primeira vez sim, daquele frio gelado. Depois eu acostumei. Você já apanhou de mulher? Pô, já teve umas mulheres valentes sim. Elas vêm para cima. Já tomou as pancadas, então. A conversa, agora com a Maria da Penha, ela fica brava. Você já teve que contar até 10 para não bater em alguém? Já, como eu disse, você tenta dialogar, conversar. E nós, esses meninos, são bravos. Quando você ouve a música do Rock Balboa, você fica emocionado? Eu treinei todas as lutas minhas antigas. É uma música que te passa emoção, verdade. Eu sempre gostei de lutar treinando essa música. Você já recebeu proposta indecente de algum homem? Pô, já há vários, viu? E você aceitou a proposta? Pô, meu, mas a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, o taxista foi me levar num lugar. Já veio me atacando, cara. Pô, eu não conheci São Paulo, viu? Não é fácil, viu? Você gostou dessa entrevista? Adorei. Esse foi o Torrão aqui no Fuzarca. Palmas! Cara, muito obrigado. Foi show de bola. Muito sucesso, mais sucesso pra você. Uma carreira aí, brilhante agora aí, como organizador de eventos, treinador também. E lutador ainda, né? Então, já é, moleque. Luta de pé, senão eu passo o carro. Se quiser, é só desafiar, é só entrar em contato. Não, a gente pode ir lá visitar na academia também, fazer um treino lá, fazer o teste lá, porque não volta mais, não. Valeu, Torrão. Obrigado. Esse foi o Fuzarca de hoje. Terça-feira que vem tem mais, às 20h30. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. I'm broke